Olá, pessoas! Pergunta que me fazem, eu vou responder pra vocês direto. Por que eu trabalho todos os dias, acima de 12, 14 horas por dia e não me canso? Porque eu sou um gigante, um cara diferenciado, um cara acima da média, acima da caixa. Nada disso. Eu trabalho acima de 14 horas por dia e não me canso porque eu não trabalho. Cara, quando você faz alguma coisa, quando você se propõe a fazer alguma coisa, que você faz com amor, com paixão, com prazer naquilo que você está fazendo, vira hobby, vira lazer, se transforma em prazer. Então eu tenho muito prazer em me dedicar a alguma coisa todos os dias, acima de 14 horas por dia. Então não tem espaço pro cansaço quando você tem paixão pelo que você faz. Você apaixona pelo que você faz. Mas olha, receita básica. Você faz e passa a ter paixão pela oportunidade, pelo prazer, pela gratidão pelo que você tem oportunidade de fazer. aquilo que você transforma em paixão. Não é paixão por querer se apaixonar pra fazer alguma coisa. Não, você se apaixona pelo que você está fazendo e você deixa de se cansar. E passa a ser lazer, passa a ser prazer, passa a ser diversão. Bem-vindo ao Clube dos Felizes.